Vamos aproveitar um caso clínico, na verdade a dúvida a respeito de um caso clínico que a gente acabou de receber aqui no direct para fazer o nosso vídeo de hoje, porque é um caso bastante recorrente, uma dúvida bastante recorrente e que pode ser que seja realmente também a sua dúvida. Muito bem, o caso é o seguinte, paciente assintomático com presença de lesão periapical associada, esse dente que ele chegou para tratamento e presença de fístula também. O profissional fez o primeiro atendimento, colocou a medicação intracanal e mandou esse paciente para casa. E esse paciente depois de algumas horas, depois que passou o efeito da anestesia, fez uso de uma medicação analgésica por ter sentido já uma certa dor e essa dor só foi piorando e esse paciente já não conseguia mais o controle dessa dor com a medicação analgésica, aquela dor realmente mais excruciante e que a gente sabe que é bem característica daí de uma situação de um flare-up, que é uma situação onde você não tem realmente um controle, você não consegue um controle adequado de dor só com uma medicação analgésica mais corriqueira, uma de pirona ou tilenol. Muito bem, são algumas possibilidades, claro, a gente está lidando com saúde, normalmente a gente tem mais de uma possibilidade, mais de uma hipótese para ter acontecido uma situação como essa. O que eu vou falar aqui para você na sequência talvez seja uma das mais comuns, uma das causas mais comuns que levam a essa agudização e que eu vou te falar também as medidas, o que a gente pode fazer para evitar e também para resolver esse tipo de quadro. Muito bem, o mais provável então é que tenha acontecido um flare-up em função normalmente de uma extrusão de debris contaminados ou de uma medicação intracanal de maneira excessiva. Então essas são as possibilidades pela extrusão em si, provavelmente aí dos debris contaminados durante esse primeiro preparo, durante essa primeira intervenção. Como é que a gente faz para evitar esse tipo de situação? Sem sombra de dúvidas, prepara o coroápice, independente do que você use para o preparo. Você usa lima manual, você usa lima rotatória, lima reciprocante do sistema A, B ou C, tanto faz para mim. Desde que você siga os princípios de preparo e você faça esse preparo no sentido coroápice, descontaminação progressiva, usando um excelente protocolo de irrigação. Vale muito, eu sempre friso nesse protocolo de irrigação para você usar uma solução irrigadora abundante entre as trocas de instrumento. Eu gosto muito de fazer essa irrigação com soro fisiológico, uma solução bastante tranquila, que a gente usa com bastante segurança, num volume bastante abundante, com uma pressão significativa aí e sentindo segurança nisso, mesmo se você trabalhar com ampliação fora aminal. Muito bem, então você seguindo esses princípios de preparo, dificilmente você vai ter uma extrusão excessiva de debris que vão levar a esse tipo de agudização. Na hora de colocar a medicação intracanal, a medicação intracanal, ela não precisa ser extravasada. A medicação intracanal, como o próprio nome diz, é para ser colocada dentro do canal. Se ela for extravasada, por qualquer motivo, ela pode realmente também levar a uma agudização desse processo. E o que a gente faz? Poxa, Fernanda, já aconteceu. E agora? Como é que eu resolvo esse quadro? Se você tiver a possibilidade de chamar o paciente eventualmente para uma troca de medicação, nesse caso, pode ser que já tenha ocorrido até um aumento de volume nesse período que esteja acontecendo, se necessário também você pode lançar a mão de uma drenagem cirúrgica e, sem sombra de dúvidas, lança a mão de uma medicação analgésica aí mais potente para esse caso. Fica a minha sugestão para o Tilex, se o seu paciente não tiver nenhuma restrição quanto ao uso disso, ok? Mas, lembrando, sempre o principal que a gente deve buscar é evitar esse tipo de quadro, especialmente num paciente que chegou para você sem dor, tá? Porque isso vai significar, isso pode significar muito depois para esse paciente. Fala, poxa, eu fui lá na Fernanda, estava tudo bem, esse dente nunca tinha me doído, eu saí de lá, morri de dor. Então, realmente não é uma propaganda das mais positivas que a gente quer ouvir. Mas, se aconteceu, sem sombra de dúvidas, o quanto mais você der uma assistência próxima para o seu paciente, der todo o amparo até a resolução desse quadro, puder realmente reavaliá-lo pessoalmente, isso daí vai contar bastante também para depois você ter uma avaliação final positiva de todo esse atendimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto